O que é que eu coloco na página de checkout para que eu tenha o máximo de compressões? O máximo de vendas? É isso que vou falar já assim. Já são quase 3 décadas como empreendedor onde tive altos e baixos. Onde tive momentos de grande brilho e momentos de, digamos, aprendizagem. Em todo este percurso já contactei com milhares e milhares de empreendedores em 4 continentes. Ajudei muitos deles a atingir resultados extraordinários. Eu fiz os 100% dos meus 50% e é isto que eu te proponho. Fazeres os teus 100% dos teus 50% e assim criares um negócio que alimenta a vida que desejas. E no percurso quero celebrar contigo as tuas vitórias. Bem-vindo ao Kiai Marketing Secrets. Olá pessoal, bem-vindos ao Kiai Marketing Secrets. Hoje vou falar sobre a página de checkout. Aquela página onde nós colocamos todo o nosso cartão de crédito, Paypal, nome, morado, isso mais o quê, para fazer a respeitiva do venda. E portanto, se eu vou falar sobre isso, vou realizar aqui o meu quadro que é para te mostrar alguns tópicos muito importantes que tu deves incluir na tua página de checkout. Bom, isto é a tua página de checkout. Então, como é que, onde é que a página de checkout aparece? Vou fazer assim um funil VSL muito simples. Suponhamos que nós temos os nossos anúncios, ok? E os nossos anúncios anunciam um produto ou serviço e que vai parar a uma página de venda, um VSL. O VSL é Video Sales Lab. Ok? Suponhamos que tem aqui um gancho, tem aqui um vídeo, tem aqui algumas coisas, mais algumas informações, um botão de compra, botão de compra, botão de compra, disponibilizar resposta, enfim, uma página de venda que está a procurar convencer que as pessoas comprem um determinado produto. Então, nesta página, nós vamos ter aqui alguns botões e estes botões vão para uma página de checkout. Mas nesta página de checkout, vamos fazer aqui alguns pontos que são importantes para que a página de checkout tenha o máximo de conversão possível. E, para começar, a página de checkout deverá ter algo antes que é feito na página de venda, que é o quê? É o pré-checkout. Pré-checkout. E este pré-checkout tem o nome, tem o e-mail e tem o telemóvel. Ou seja, quer dizer que antes da pessoa, antes da pessoa entrar na página de checkout, página de checkout, ou seja, página de pagamento, ok? Antes da pessoa entrar na página de pagamento, quando a pessoa clica no botão, tem que preencher o nome, e-mail e telemóvel para ir para aqui. Nesta página, nós vamos usar o nome, e-mail e telemóvel para popular esses campos, de forma a que seja simples para a pessoa não estar a introduzir aqui os dados e não ter que trazer os dados novamente, ok? Porquê é que vamos fazer isto? Muito simples. Uma razão muito importante que tem a ver com o facto de a pessoa, por ventura, não comprar. Se a pessoa não comprar, eu vou fazer o que nós chamamos de recuperação de carrinho. Já falei nisto num vídeo anterior, mas nunca é demais falar na recuperação de carrinho. Agora, vamos falar aqui na página de checkout. A primeira coisa que nós vamos pensar na página de checkout é que é primeiro mobile first. O que é que quer dizer mobile first? Quer dizer que eu vou pensar na página de checkout primeiro no formato mobile. Porquê? Porque mais de 70% a 80% das pessoas compra a partir do telemóvel. Logo, pensar primeiro isto em mobile first. Como é que fica no telemóvel? Porque é muito fácil, principalmente designers, olharem para a página de checkout e construírem tudo no seu monitor de 47 polegadas e fica lá bem. Mas a verdade é que depois não vai funcionar. E portanto, mobile first. Depois, itens que são importantes. Vocês podem colocar aqui o banner com mais algumas informações sobre o produto. Podem ter o gancho também ali, a promessa. Podem ter um computador. Um computador que vai provocar urgência. Ou seja, se tiveres aqui um computador de 10 minutos, que a pessoa só tem 10 minutos para preencher. Ok? E isso faz com que haja urgência. É o gatilho da urgência. Mais. Depois, convém que tenhas garantia. Ok? Eu vou meter aqui a garantia. A garantia, normalmente, estrategicamente, está ao pé do preço. Ok? Está ao pé do preço. Para quê? Para que a garantia dê cabo da objeção do preço. Mais. deste lado, ou deste lado, tanto faz, tem testemunhos. No fundo, é prova social. Podes ter a imagem, o texto que elas dizem, imagem, o texto que elas dizem. São testemunhos para reforçar a decisão que a pessoa está a tomar. A pessoa tomou uma decisão para chegar à página de checkout. Nós temos que empurrá-la para a pessoa chegar aqui. Ok? Mais o que é que precisamos mais? Precisamos de saber exatamente o que é que dados é que precisamos ter. Nem mais, nem menos. os dados que precisamos ter. Ok? Não põe-lhes morada, senão vais usar a morada. Não põe-lhes telefone, agora aconselho. Não põe-lhes telefone, senão vais usar o telefone. Portanto, põe-lhes dados, mínimos que sejam necessários, para a pessoa poder fazer o pagamento. Mais ainda, quantos mais métodos de pagamento? Melhor. Cartão de crédito, CEPA, multibanco, MBWay, seja o que for, é importante ter o maior número de pagamentos possível. E isso vai ajudar que a pessoa possa escolher o momento de pagamento que está mais confortável. Depois, muito importante, também coloca os teus contactos, para que assim dê mais confiança à pessoa. Não se esqueçam que a compra é baseada em confiança. Se a pessoa não tem confiança onde está, então vai ser difícil. E acerca de confiança, a página de checkout convém que esteja numa plataforma que dê confiança. Nós utilizamos a Hotmart. A Hotmart é uma empresa mundial e de grande, grande confiança. Ou então, vocês podem utilizar outras plataformas, como Stripe, Salespark, enfim, há muitas outras. Agora é importante que vocês utilizem uma. E aqui, neste caso, a Hotmart tem muitas características e que já está preparado para muitas coisas, nomeadamente inclusivo ao produtos. Por isso, contactos aqui. Importante, algumas coisas também podem ajudar na confiança. Emblemas. Aqueles emblemas de cartão de crédito, de segurança, e de segurança, e de essencial, enfim, tudo isso. Esses emblemas são algo que vai dar mais confiança na pessoa que está ali. E depois, não esquecer, chat online. E este chat, que pode estar aqui no canto, no cantinho, ok? Não vai fazer algo que muitas das vezes eu vejo isso acontecer, ok? Eu entro na página de checkout e o chat, pum, e diz, posso ajudar alguma coisa? Não! Está quietinho, ok? Não faço nada disso. O chat tem que ficar quietinho. Quando as pessoas estão a preencher um cartão de crédito, ou estão a colocar os seus dados, vocês não querem interromper. Caso seja preciso alguma coisa, a pessoa vai clicar e vai ajudar. Pensa-me um pouquinho comigo. O que acontece quando tu entras numa loja, numa loja de roupa, por exemplo? O que acontece? Entras, vem um empregado, vem-te a comentar e diz, posso ajudar? E 99% das vezes, qual é a tua resposta? Não! Estou só a ver, ok? Portanto, não vamos chatear, vamos fazer de forma diferente. Claro que, dependendo das ferramentas de chat que tu estás a utilizar, no nosso caso, nós utilizamos o Jivochat, tu podes fazer o seguinte, que é, se a pessoa estiver aqui há mais de 3, 4 minutos, 5 minutos, ou seja, um tempo acima daquela que ela precisa para preencher, então sim, aí o chat pode abrir e dizer, olha, estou a notar que está aqui há muito tempo, precisa de ajuda, então aí sim, mas é uma questão proativa, pensada, e não à toa. Ok? Portanto, estes são elementos muito importantes. Mais um que também pode ajudar bastante nas vendas, que é o nosso Exit Pop-Up, ok? O Exit Pop-Up é quando a pessoa está a querer sair, normalmente o rato, quando a pessoa tira o rato, e aparece uma janela aí por cima, a dar, pode ser um bónus, pode ser algo que faça com que a pessoa tenha a ideia do que é que pode fazer. Eu vou mostrar aqui alguns, que é por exemplo este aqui, numa loja, tem o Free Shipping, apresenta ali, tem aqui uma a dizer mesmo, don't go, e para colocar neste caso o nome e-mail, tem aqui um voucher de desconto de 15%, enfim, ou 10%, enfim, são elementos que podem ajudar, podem ajudar a que a pessoa se mantenha aqui na página de check-out. Agora, vai acontecer, vai acontecer que as pessoas estão a preencher, estão no telemóvel e recebem uma chamada, e de repente estão na chamada e recebem uma notícia que a pessoa tem tratado alguma coisinha e a pessoa esquece que estava na página de check-out. Pode acontecer mil e uma coisas para as pessoas não acabarem de preencher uma página de check-out, apesar de quererem comprar, ok? Logo é aí que entra aqui a recuperação de carrinho. Esta recuperação de carrinho, tendo estes dados, tu podes fazer várias coisas. Primeira coisa, podes fazer uma sequência de e-mail. Fazes uma sequência de e-mail precisamente para recuperar a pessoa para voltar à página de check-out, por exemplo, 3 mails é uma boa sequência. Podes fazer também SMS, que é um SMS a dizer, olhe, nós reparámos que estavas a preencher, deixaste preencher, tu só relembrar que está aqui o link para tu a que vais preencher, SMS. Podes fazer também um WhatsApp, mandas uma mensagem dizer, olha, reparei que ficou aqui a mãe, tem alguma dúvida, gostava de esclarecer, podes-me dar um WhatsApp. Ou ainda, telefonar para a pessoa e aí, normalmente, nós chamamos isto de um closer, ou seja, alguém que possa fechar ali a venda e ajudar a pessoa a fechar e acabar de comprar. Todos estes itens são importantes para recuperar-se. Se tu não fizeres a recuperação de venda, podes estar a deixar entre 20% a 30% das vendas, porque simplesmente não fizeste a recuperação da venda. Página de check-out é o último ponto para a pessoa fazer a venda. Se fizeste todo o trabalho bem feito atrás, não os estragues agora. Estes passos são importantes de pensar e são importantes que tu os testes. Já vi como muitas vezes, e já nos aconteceu, que é de repente nós desleixamos e não testamos este espaço. E quando não testamos, é quando a borrada acontece. Testa este espaço, testa a compra, para que realmente saibas que está tudo, tudo a funcionar. Se tiveres tudo a funcionar, vais ver que vai ser mais difícil algo correr menos bem. E portanto, isto é, muitas coisas que nós falamos dentro do nosso programa do KDF e por isso, se quiseres saber alguma coisa sobre isto, vai aqui a .me, pode ser que encontre-se algum evento onde nós estamos a abrir inscrições do KDF, porque nem sempre estão abertas. Ok? Portanto, página de check-out, espero que comece a montar páginas de check-out de forma boa, investe na página de check-out, ou seja, se vir a poupar aqui na página de check-out, vamos ter umas páginas de check-out manhosas, em que não tens coisas bem feitas e que a experiência do utilizador não é melhor, porque esta experiência aqui é importante. Ok? Neste caso, a Hotmart está constantemente a evoluir a página de check-out para te ajudar a vender, principalmente, os teus infoprodutos ou os teus produtos de contiguidade. Se por muito tempo tens uma loja ou vendes por um funil, então a tua página de check-out deve ser o mais equilibrada possível e não esquecer de mová-lo first. Então vá, se gostaste, coloque aqui no comentário em baixo, faça um like que eu quero saber mais sobre ti, quero saber mais sobre a tua área, sobre as tuas dificuldades para que eu possa fazer mais vídeos deste ano. E portanto, um grande abraço, se for hoje em dia, e acima de tudo, comenta aqui. Tchau!